Música De samba pra gente escalar Não deixe o samba Não deixe o samba acabar O bom foi feito de samba De samba pra gente samba Quando eu não puder pisar Vai não pedir Todas minhas pernas eu puder me arruinar Pela meu corpo Junto com ele Eu me mando de manda Que eu não me mereço usar Quando eu não puder pisar Vai estar em mim E quando as minhas pernas eu voltarem a cantar Pela meu corpo Junto com ele Eu me mando de manda Entrego aqui Eu me mando de manda 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 Mas o que vir de casa? Quando eu não puder pisar